Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Continuando aqui no centro de Leão Agora eu vou aqui no sentido da catedral, aqui pra dar uma olhada Tem bastante bar aqui, aí no último vlog a Lífia estava explicando onde que fica o bairro úmido E onde que fica o bairro romântico, e ela falou que o bairro úmido seria um bairro assim mais pra você tomar alguma coisa Porque o úmido não é porque ele é molhado, é um bairro úmido porque você encontra ali mais coisas pra beber Pra molhar a garganta, por isso que é chamado então bairro úmido E depois o bairro romântico ela falou que tem mais coisas pra comer Que seria assim aquela comida mais do dia a dia mesmo que a gente gosta de comer Então ela falou assim que o úmido é mais um tira gosto na verdade, um happy hour, alguma coisa assim E o romântico seria mais pra comer assim essa comida que a gente come pra almoçar ou jantar Bom, eu vou fazer então aqui um vlog mais um pouquinho aqui no centro então de Leão E depois eu vou ver se eu vou pra casa ou se eu vou comer alguma coisa aqui mesmo Porque minha casa tá o que? Cinco quadros pra trás Que Leão é tudo muito pertinho, ela me deu até um mapa aqui da cidade pra depois explorar melhor Então não sei se eu vou lá em casa agora, se como alguma coisa lá depois do almoço Eu saio de novo porque é tudo muito pertinho aqui e bem tranquilo pra gente caminhar, fazer tudo a pé Bom, então vamos lá comigo dar mais mandada aqui no centro de Astorga E ver se nós vamos ver a catedral agora Ah, no centro de Astorga Bom, então vamos lá então fazer mais um pouco de caminhada aqui no centro de Leão E eu tô com Astorga na cabeça porque eu fiquei pensando em dar um pulo lá de trem depois Mas eu acho que não vai dar tempo assim, eu tenho só dois dias aqui Então vamos lá continuar nosso vlog aqui em Leão até a catedral Bora lá? Na verdade, gente, eu tava mesmo com vontade de ir no banheiro, sabe? Eu não queria parar pra... Ai, a catedral tá lá e não sei se eu vou pra casa e depois da tarde eu volto Porque tá tão fresquinho que pra sair a tarde não vai ser problema, viu? Tá, acho que eu tenho uns 16 graus agora, tá bem gostoso, viu? Então não sei se eu dou mais uma andada aqui e vou pra casa e depois da tarde eu volto Tô com fome, gente, já, viu? Fome, fome, fome Nossa, que cidade gostosa, viu, gente? Olha! Uma energia fantástica O que que tem menu? Menu del dia, vamos ver aqui Vamos ver aqui o que que é o menu del dia Paella mista Pasta ou ensaladilha russa Polho assado Ai, que delícia, gente R$ 9,90, barato, hein? Ai, tá com fome, já são 11h30, acho, também, né? Paella mista O que será aqui? Botas Sapatas Linda a cidade Gente Doce Ai, ela tava falando que aquela casa de botica lá Boti A casa de, né, botica Pera aí Ela tava falando que aquela casa lá Que foi arquitetura de Gaudi Que dentro não tem muita coisa pra ver Que é mais a estrutura de fora mesmo Apesar de poder entrar Mas eu acho que então nem vou, viu, gente? Porque Provavelmente vai ter que pagar Ai, só aí a estrutura de fora mesmo Que ela falou Que é Que tem ali alguma coisa A gente tem que Só Só aquela estrutura de fora mesmo Que é interessante pra ver Ela falou Então que não compensa Eu vou dar um pulo aqui Talvez eu faça mais esse vlog aqui no centro Então pra mostrar aqui A arquitetura dos prédios pra você Aqui é uma rua de comércio Ai, Elvis Presley Olha que lindo, gente Gente, que delícia de cidade Meu Deus do céu Ficaria aqui mais uns 15 dias, viu Que pena Tentar achar Olha isso Que coisa mais gostosa, gente Vou tentar achar um Olha lá a catedral lá Acho que já vou visitar a catedral já Depois eu vou comer Ai, gente Olha Pena que eu não tô achando lugar pra ficar aqui Viu? Tudo meio caro Se fosse mais barato Eu ficaria aqui Porque eu não tenho ainda nada alugado em outro lugar Sabe? Tenho alugado só Até Gente do céu Não sei Eu tô falando com vocês Eu tô querendo ver ao mesmo tempo Lindo demais, viu? E umas pessoas simpáticas, viu, gente? Meu Deus Que pessoal simpático Nesta cidade Pessoal muito hospitaleiros O que é ali, será? Tchau 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 Tchau